Senhoras e senhores da Rede Globe de Comunicações, estamos aqui ao vivo, 15 horas e 13 minutos pra te mostrar que mais uma vez você poderia ter ganho dinheiro hoje no mercado. E pra falar a verdade, ontem eu fiz uma live lá no meu canal do YouTube, não sei se tu assistiu ou não, mas nessa live aqui, se tu vier no meu canal, e tu clicar aqui em ao vivo, tu vai ver que ontem à noite, transmitido a 18 horas, eu fiz uma live lá, e eu tava explicando justamente as coisas que você deve fazer pra ganhar dinheiro nos dias que você estiver operando, tá? Até mostrei lá, eu jogando futebol, gostosão e tal. Então assim, o mercado financeiro, todo santo dia, ele apresenta as mesmas oportunidades e eu vou te mostrar coisas aqui que você poderia ter feito hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, pra ganhar dinheiro, tá? Lá no meu Instagram, eu até postei, não sei se tu me segue no meu Instagram ou não, mas eu postei o lucro que eu tive no dia de hoje, cara, feliz demais, tá? O pessoal tá ganhando dinheiro lá, fiz R$7.007 em 13 minutos. Eu particularmente não conheço nenhuma profissão melhor do que essa, então assim, essa profissão realmente gera muito lucro. Fiz R$7.000 no dia de hoje em 13, 13, 13 minutos. Tu tem noção disso? Inclusive, eu fiz um post, eu mesmo que faço esse post aqui, tá? Se tu tá assistindo essa aula, depois tu vai lá e comenta, eu que faço esse post aqui, ó. Fiz um post contando o que você tem que fazer pra ter uma renda extra aí, cara, se tu quiser ganhar um dinheirinho enquanto você tá no intervalo do teu almoço, enfim. Vai lá e lê meu post. Sexta-feira, o mercado financeiro apresenta padrões que se repetem literalmente quase que todo santo dia. Se tu parar pra ver aqui, ó. Vamos lá. A gente teve ontem, quinta-feira, o fechamento do pregão, o mercado fechou aqui. E aí hoje, na sexta-feira, o mercado abriu aqui embaixo. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando o mercado abre em gap, o que é o gap? O gap é esse espaço vazio que ficou do fechamento de ontem pra abertura de hoje. Quando o mercado abre em gap, ele sempre quase, não, sempre não, mas vamos assim, quase que 99% das vezes, ele sobe pra quê? Pra fechar esse gap. E aí você vai observar uma oportunidade de compra, caso ele abra pra baixo, que vai aparecer justamente no momento que aparecer força verde, força dos candles de força e um volume em alta, como aconteceu aqui, ó. Então você poderia ter comprado aqui, botado teu stop abaixo e botado teu alvo lá em cima. Feito isso, cara, digamos que tu realmente pegou essa oportunidade aqui, tu teria ganho em 25 minutos, 475 pontos, certo? 475 pontos. Cada ponto equivale a 20 centavos, então são 475 vezes 0,20, o que representam aqui um lucro pra você de R$95. E aí quanto que tu precisa pra ganhar R$95? Tu precisa colocar R$100. Onde que você pode fazer as tuas operações pra ganhar, pra colocar R$100 no teu, pra fazer um trade que precisa de apenas R$100? Aqui, ó, essa corretora é a corretora que eu indico, tá? A Toro, inclusive, tu abriu a tua conta lá hoje, tu vai ganhar o meu livro, o Manual do Trader, que é um dos melhores livros pra quem quer ganhar dinheiro com day trade. Ou seja, cara, tu pode começar aqui com R$100. Se tu tivesse começado com R$100, teria entrado aqui embaixo e ganho, dobrado o teu dinheiro, tá? Essa é uma oportunidade que apareceu hoje no mercado. Eu fiz um trade e ganhei R$7 mil, como eu te mostrei agora, né? Eu vou te mostrar mais uma vez aqui. Esse aqui foi o trade que eu fiz, ganhei R$7 mil em literalmente 13 minutos e 6 segundos hoje, antes do horário do almoço. Um salário de médico em 15 minutos, tá bom? O mercado, digamos que tu não pegou essa oportunidade aqui, você deixou passar, o mercado foi lá, fez a movimentação dele, subiu e desceu. E aí, no que ele desceu, mais uma vez ele voltou a subir, certo? E aí, quando ele voltou a subir, o que aconteceu? Teve o cruzamento aqui das linhas de tendência das médias móveis. Na hora que se cruzou, também rompeu esse topo. Se tu tivesse comprado nesse rompimento do topo e juntamente com o cruzamento das médias, das linhas de tendência, botando no gráfico aqui de 2 minutos, seria pego com uma maior tranquilidade essa operação, tá? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui. Ó. As linhas se cruzaram. As linhas se cruzaram nesse momento. E no momento que elas se cruzam, apareceu o candle de força no cruzamento delas aqui, ó. Se eu tivesse comprado logo após esse candle fechar e acompanhado esse mercado, você ia ganhar mais 640 pontos, 600 e blau, certo? E teria mais uma vez dobrado o teu dinheiro. Depois o mercado subiu e caiu, e caiu novamente dentro das linhas de tendência. Olha o que aconteceu com o volume lá embaixo. Volume subindo, volume em alta. Você sempre vai utilizar o volume para ter uma noção de força desse mercado. Candle de força tivesse comprado aqui, o stop abaixo, algo num pra um, teria talvez ganho quanto aqui? Deixa eu ver. Comprou aqui. 250 pontos, teria ganho 50 reais. Teria ganho 50% de lucro nessa simples operação. Ou seja, cara, é o seguinte. Tudo que eu expliquei hoje, aconteceu ontem. E aí se tu tivesse operado com o que eu te ensinei ontem, teria ganho dinheiro hoje. E aí vem uma meia, duas vezes pessoas e fala Olha só, o suréu só mostra quando já passou, depois que as coisas já aconteceram, com o gráfico parado. Isso é balela. Porque eu te mostrei ontem o que poderia acontecer hoje. E se tu tivesse prestado atenção, tu teria ganho dinheiro. O problema é que as pessoas têm dúvidas, ansiedade, medo. Às vezes ela tem pouco dinheiro e não quer arriscar. Quer entrar realmente naqueles lugares certeiros para não arriscar o dinheirinho pouco que elas estão começando. E o que eu costumo dizer é o seguinte. Não importa se você tem pouco ou se tem muito. O que importa é que tu comece do jeito certo. E talvez uma das soluções que você tenha para começar do jeito certo é fazendo parte da minha sala de sinais, que na minha opinião e na de milhares de pessoas é a melhor sala de sinais que tem no Brasil para tu ganhar aí de 50 a 100 reais por dia com day trade. Na primeira semana tu já paga ela. tu vai ganhar vários bônus, como a casa do Legacy, TD4S, Projeto Renda Extra, Desbloqueio do TD Milionário, Fórmula 3x3, Torocles e por aí vai. Uma série de conteúdos. Tu pode fazer a tua inscrição e ficar o mês de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro do ano que vem operando lado a lado dos melhores. Cara, imagina o quanto de conhecimento e resultado que tu pode ter em um ano. É muita loucura. E caso tu não tenha tempo realmente para operar, aí tu pode talvez usar isso daqui que é o nosso robô para tu fazer as tuas operações de forma automática aí no mercado. Enfim, mercado hoje mais uma vez apareceu a mesma coisa que aconteceu ontem, tu poder ter ganho dinheiro e tu não ganhou simplesmente porque tu não aplicou. Ou talvez algum outro problema que eu queria saber qual é. Então comenta aqui embaixo. Espero que seja uma sexta-feira boa para você. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve. Eu te vejo semana que vem para a gente ganhar muito dinheiro junto. Um grande beijo e um abraço. Um grande beijo e um abraço.